Olá pessoal, sejam bem-vindos, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você está assistindo esse vídeo Mais um vídeo ajuda a Linux, 375 dias de Linux, 365 dicas de Linux para vocês E nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre Stories Open Source, acompanha comigo Vamos lá, nós temos aí várias opções, vou listar algumas para vocês De softwares que podem fazer um storage para você na sua empresa O que é isso? Storage nada mais é do que um agrupamento de discos Que podem ser colocados, tirados, recolocados e que vão servir para armazenar os seus arquivos dentro da sua empresa Ou do seu servidor e tal Então é um dos principais que existem Inclusive a gente tem até um curso, vou deixar aqui embaixo depois, caso vocês queiram se aprofundar nisso É o FreeNise, o FreeNise é um sistema operacional que pode ser instalado em qualquer plataforma Para compartilhar dados sobre a rede FreeNise é a maneira mais simples de criar um acesso centralizado e fácil para colocar todos os seus dados Use o FreeNise com os EFS para proteger, armazenar, backupar todos os seus dados O FreeNise é desenvolvido, é usado em todo lugar Home, Small Business, Enterprise Então na verdade, o FreeNise atende todos os mercados Tanto Home, Small Business e até Enterprise Aqui tem as características dele, compartilhamento de arquivos, interface web, proteção de dados, snapshot, aplicação, encriptação Backup, você pode trabalhar com R-Sync, Windows Backup Tem plugin para o Bácula plugin para o BitCorrent, então tem bastante funcionalidade dele, tá? Deixa eu tentar mostrar aqui um screenshot para vocês Aqui, esse aqui é o FreeNise, tá? Tá vendo, é bem funcional, bem... Assim, relativamente simples de mexer, né? Ele tem algumas características aí, mas assim, no geral, essa interface ajuda bastante a gente a mexer com os arquivos, né? A próxima opção que a gente tem é o OpenFiler O OpenFiler também é um ótimo produto, né? Eu já usei há um tempo atrás, hoje eu estou usando até um pouco mais a FreeNise Ele também tem uma interface web, tá vendo? Ele consegue botar os volumes lá Ele mapeia tudo, né? Faz toda a configuração toda via web, né? Compartilhamento, discos Recomendo também o OpenFiler, tá? O próximo é o OpenMediaVolt Também tem uma opção também tem uma opção web, tá? Deixa eu ver o... Ah, esse tem uma vantagem aqui que ele tem um demo aqui Vamos ver se a gente consegue abrir um demo dele aqui Admin OpenMediaVolt Tá demorando um pouco, vamos só ver os screenshots, tá pessoal? Vamos lá Tá vendo? Também tem uma interface, tem o storage, compartilhamento, usuários, antivírus, Samba, R5, tá vendo? Apple, FTP, NFS, ele tem todas essas características aí pra gente fazer um bom compartilhamento de arquivos, tá? E por último o CEP, né? Que ele é mais voltado pra questão de clusterização, tá? Na verdade ele tem a questão do armazenamento Mas ele é mais voltado pra você distribuir seus dados em vários storage, vamos dizer assim, né? É bem estável e bem robusto, mas voltado assim pra enterprise, tá? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, se você gostou dá um joinha, se você não gostou no curso Deixe seu comentário, tá? Deixa de repente uma sugestão, manda um e-mail pra gente com o tema E a gente se vê no próximo vídeo Obrigado pessoal, tchau, um abraço